Oi gente, eu sou a Patrícia Davidson Hayat, nutricionista funcional e hoje vou falar sobre um pouco dos chás. Então, todo mundo acha que chá é uma água com sabor. Na verdade, a gente precisa entender bastante sobre a erva que a gente vai escolher e a forma com que a gente vai preparar, porque o chá, na verdade, é para ter uma ação terapêutica, ou seja, ter uma função dentro da gente. Seja emagrecer, seja acalmar, seja ajudar no sono, seja ter uma função diurética, de desinchar a gente. Então, para isso, a gente precisa saber uns truques que eu vou dar agora, são truques rápidos, todo mundo pode fazer em casa com a erva que tiver, para que a gente possa ter o máximo de benefícios possíveis a partir do uso do chá. Então, o ideal é que sempre a gente tenha a erva assim, desidratada. É melhor do que usar os saquinhos que a maioria das pessoas acaba usando. Quanto mais pura essa erva for, melhor. Então, sempre deem preferências a comprar chás que sejam orgânicos, do que chás não orgânicos. E de preferência, que usem chás como esse aqui, fechadinhos, que abrigam o chá da incidência de luz, de calor, de umidade. Ou seja, o chá preserva mais os seus princípios ativos, as suas funções. Existem sachês também no mercado muito bons, que a gente pode usar. Mas sempre deem preferência aos sachês que são mais finos. E não aqueles feitos de papelão ou de papel, que podem dificultar um pouco a extração do princípio ativo da erva. Esse, por exemplo, ele já vem com a erva dentro do saquinho, é o próprio infusor que você coloca dentro da xícara. Sempre para eu extrair o princípio ativo da erva, eu preciso fazer uma infusão com esse chá. Então, eu preciso colocar a erva em contato com a água quente. E existem alguns métodos para a gente fazer isso. Um deles é usar essas garrafinhas, essas jarrinhas, que tem o infusor dentro já, com uma tampinha. E aí é perfeito, porque já está tampado e a gente deixa durante 3 a 5 minutos, normalmente, a erva em infusão. E depois disso, a erva já está aqui dentro, eu só jogo fora o conteúdo e deixo o chá já dentro da jarra. Outra possibilidade para quem não tem essa jarrinha fofa, é usar, por exemplo, essas canecas que já vem com o infusor dentro. Então, eu coloco a erva aqui dentro, tampo e deixo 3 a 5 minutos a erva em contato com a água quente. Depois eu jogo fora a erva. Para quem não tem nenhuma dessas duas possibilidades, esse tipo de infusor também, onde eu coloco a erva aqui dentro e ponho dentro da xícara direto. O ideal é que sempre essa infusão, ela seja abafada, para que o princípio ativa a função daquele chá, ele não se evapore. Então, eu coloco um pires por cima, para poder evitar essa evaporação e deixo aqui durante 3 a 5 minutos. Para as pessoas que são um pouco mais aguadas e perdem o tempo com facilidade, né? A gente tem à disposição também isso aqui que eu acho muito fofo. Parece meio rudimentar, né? Porque é meio uma ampulheta, mas funciona super bem porque ele já tem uma dosagem para 3, para 4 e para 5 minutos. Então, a gente vira no momento que coloca o infusor ou chá em infusão e aqui não tem possibilidade de a gente perder o tempo ideal de fazer o chá. O que pode acontecer? Dependendo da erva, se você deixa passar de 5 minutos, acaba ficando muito amargo e dificulta a ingestão do chá. Falando nisso, para a gente ingerir o chá, a gente tem que usar no máximo em 24 horas, senão depois disso ele vai perdendo as propriedades terapêuticas dele. E por isso, eu sempre gosto de ter à mão essas garrafinhas aqui, que são garrafinhas que podem manter o chá quente ou frio durante até 12 horas. Então, é muito prático para carregar na bolsa, para levar para o trabalho ou até para guardar dentro da geladeira. Eu agora, na época que está chegando o verão, eu adoro tomar chá gelado, ao invés de beber suco, água de coco, outras opções que tem muito carboidrato. Então, dessa forma, eu posso ir me hidratando e me tratando durante o dia também e de maneira não calórica, digamos assim. Então, é tudo o que a gente deseja, né? Então, a gente pode colocar o chá aqui e ir bebendo durante o dia só o resultado dessa infusão. Então, gente, agora aproveitem essas dicas, coloquem tudo em prática e se inscrevam aqui no nosso canal, que eu vou estar dando várias outras dicas muito interessantes para o verão e para várias coisas práticas do dia a dia e bem fáceis de seguir. Sigam também a gente no Facebook, no blog e no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí